Vender não é pra qualquer um. Vender é um estilo de vida, não é uma profissão comum, meu parceiro. Vender tá aqui, ó. Tem que trazer na veia, tem que ter coração pra trabalhar com venda, tá no cérebro do cara trabalhar com venda. Vender não é só você ter uma ocupação no mercado pra ganhar um salário no final do mês e uma comissão no final do mês, não. Você tem que gostar de venda, você tem que ter brilho no olhar pra trabalhar com venda. Não interessa o que você vende, não interessa se você é empreendedor e vende, não interessa se você vende no CNPJ de alguém, não interessa se você vende trabalhando na CLT, você tem que ser apaixonado com venda. Se não tiver aqui, meu parceiro, se você trabalhar na loja de alguém, na empresa de alguém, você vai enterrar as vendas ali porque você não vai conseguir vender aquele produto. Se você trabalhar pra você, você não vai conseguir vender porque você não é vendedor. E trabalhar com venda tem que tá na alma da pessoa. Se você quer trabalhar com venda, entenda isso. Vender não é pra qualquer um. Vender é que, ó, é paixão, coração, é alma. Pegou a visão?